E aí seus fantasmas da internet, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Mike Batista E hoje vamos fazer um react muito louco Que um inscrito aí enviou pra gente, um novo inscrito né Se não é inscrito, vai logo se inscreve no meu canal E vocês também vão se inscrever no meu canal Beleza, que é de graça E compartilha seus amigos e tudo Por enquanto que você vai assistir esse vídeo Dá aquela pausada pra se inscrever E vamos com aquele react muito louco Dá o sintaxe dos prods de Tiberi Bora ver aí, pô Bora em um, dois, três Vai lá Vamos ver lá, você é muito louco O bicho tá massa, o bicho já tá bom O cara fumando lá o narguilê, né Sei lá, maconha, sei lá Olha o celular dele aí, o cara tem de grana Mano, mano, mano Daria o filme Eu sou na trilha do meu próprio filme, chefe Na mente tem mais rima que não vota em crime, chefe De carnaval a carnaval nós fomos firme E se não for pagar, pagou não filme Respeito o time Entre heróis e charlatões igual cabrini Respeito não se compra com teu kit da Supreme Foda-se O seu Supreme é só o piloto na cabine Eu faço a cena Memo sem o apoio da Hansine Rap nacional e bovidão Tem pessoas, tu não fosse assim Como ares Então eu sou uma Quando eles brotam por aqui é tif tif O paimo rap é ruim igual um backboard empanador Volumes no moletom se camuflam nesse inferno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno Baby, eu queria mais, só consigo dizer coisas pro caderno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno Volumes no moletom se camuflam nesse inferno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno Baby, eu queria mais, só consigo dizer coisas pro caderno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno Eu quero mais acelerar as Kayabusa O inverno tá chegando Eu desentocar as blusas Camisa 9, conjunto da jovem Muito louco, muito louco Caralho Eu explodi quando cai Quem aplaudiu eu sei Se eles soubessem o que eu sei Viver e o momento Antes da bateria tá a 1% Muito louco Na out and back, Marlboro light Deuses de grills abraçam satã pelo hype Aperto o memo, mas uso pouco Meros momentos, trava minha mente Eu preciso a mil por cento Pra me manter intacto, descalço pelos cacto No inferno eu que mando, chefe Passar seus frutos no moletom Se carruflam nesse inferno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno, baby Eu queria mais, só consigo dizer coisas no caderno Fazer o aderno, fazer o externo Eu fico no moletom, tampa não é todo externo Caralho, tá muito louco, você só Sou eu quem dou as ordens nesse inferno, baby Eu queria mais, só consigo dizer coisas no caderno Sou eu quem dou as ordens nesse inferno Muito louco Sou muito Marroco, tu louco Maquiabatista no flow Maluco, tu é doido, mano Louco Han, han Aqui no lão Maluco, tu é doido, muito bloqueado por reacção Vou fazendo React No Não A deusa vai pegar uma cerveja aí, irmão Eu não, agora tá cedo Mas é muito louco esse som, pô Muito louco Muito louco, 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 louco Cara Muito obrigado aí Por ter mostrado aí um Um cara aqui, né Nome do Alcinho, né Eu e o Cara aí, tô mais assistindo, escutando mais banca record De um quilo Um quilo, tô assistindo mais ou menos, né Mas tô preferindo mais banca record e tudo Mas o cara é muito louco Mas o cara é muito louco Vou até inscrever no canal dele Se ele botar mais vídeo, né Foi 28 de maio de 2019 Que ele botou esse daí Muito bom Muito bom Ele foi postado Muito obrigado aí Quem gostar desse react Deixa aquele like Ou se você não gostar, deixa o dislike Sei lá Se inscreve no canal Compartilha Beleza Coloque aí Qual que você quer Para o próximo react Que te cara Pode ser vídeo Música Tudo enquanto que você quiser Então Muito obrigado Meu irmão E falou Não seja vacilão Foi